A gente tem que falar de seleção, falar de esporte aí, falar de futebol, porque amanhã tem jogo. Nessa data FIFA aí muita gente fica carente de futebol, falando, pô, meu time não tá jogando, não sei o quê. E eu tô dando graças a Deus que o Corinthians não tá jogando, por exemplo. Mas tem gente que tá com saudade de ver seu time jogando. E aí a seleção brasileira amanhã vai quebrar um pouco o nosso galho, porque tem jogo, tem amistoso contra a seleção da Guiné em Barcelona. Terça-feira contra mais uma seleção africana, dessa vez a seleção de Senegal, esse amistoso de terça em Lisboa. Tudo ali pertinho, né? Um na Espanha, outro em Portugal. E o destaque fica pelas mudanças que o técnico interino Ramon Menezes vai fazer na seleção. Um time que deve começar o jogo de amanhã contra a Guiné. O time titular do Brasil no treino de ontem, repetindo o treino de antes de ontem, e o que deve se repetir no treino de hoje, lá em Barcelona, é o seguinte, como tá na tela aí pra vocês. Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é uma das novidades em relação aos jogadores que estavam na seleção brasileira na última Copa do Mundo do Catar em dezembro. Casemiro, Joelinton e Paquetá no meio de campo. O Joelinton é a outra novidade. O Ayrton Lucas do Flamengo e o Joelinton do Newcastle na Inglaterra. E no ataque, os já conhecidíssimos Rodrigo, Vini Jr. e Richarlison. Uma imagem aí do treino de ontem lá em Barcelona. Então, poucas mudanças em relação à seleção do Tite ali, ao time do Tite na última Copa. As novidades, o Ayrton Lucas e o Joelinton, são os jogadores ali que mais ficaram em evidência no Twitter. Os torcedores, pô, chama atenção, são as novidades no time. O Ayrton Lucas, ainda por ser um jogador do Flamengo, o torcedor do Flamengo é enorme e tal, é lógico que vai repercutir isso. E a gente tem esse tweet do Léo José, que é repórter da coluna do FLA, o portal segmentado de cobertura do Flamengo. Mandando, até criando uma expectativa que quem sabe o Pedro também, o outro representante do Flamengo nessa convocação, possa se titular a tendência que não seja. Ele escreve ali, Pedro briga com Richarlison como Ayrton Lucas briga com Alex Telles. De fato, há essa disputa de posições, mas os treinos aí dos últimos dias do Ramon Menezes indicam que o Ayrton Lucas ganhou a vaga do Alex Telles e que o Pedro, pelo menos pra esse amistoso de amanhã, não ganhou a vaga do Richarlison. A Renata tá falando aí do Robert Renan. Robert Renan, ex-zagueiro do Corinthians, então, todo corintiano aí, imagino que seja a situação da Renata. Fica ansioso pra ver o Robert Renan também ganhando espaço na seleção. Ele que foi o último que se apresentou junto com o Ederson. O Ederson porque tava recebendo ali... Ah, recebeu uns dias de folga, né? Por causa do título do Manchester City na Champions. O Robert Renan se apresentou depois porque ele chegou pra substituir o Nino, zagueiro do Fluminense, que se machucou. E também tá aí na delegação, não vai começar como titular, mas quem sabe entre durante o jogo ou participe pelo menos do jogo contra Senegal lá na terça-feira. E o Joelinton, o que viralizou do Joelinton... Eu vou tirar o áudio aqui só pra não dar qualquer B.O.I. de direito autoral... Mas viralizou esse trechinho filmado pela equipe da TNT Sports. Olha o gol que o Joelinton fez. O Joelinton que era atacante, centroavante no Newcastle e nos últimos anos foi virando mais meio campista, né? Agora na seleção ele vai jogar como meio campista, junto com o Casemiro e com o Paquetá. Olha o golaço que ele fez no treino, bicho. Ele tá aqui de cabelo claro aqui. Ó, aí já tá bela. Sai ali à frente. Ele vai dar um drible seco agora. E caixa. Golaço. Golaço no treino. Será titular, será novidade aí na seleção. Promestoso de amanhã. Boa sorte pro Joelinton, pro Brasil de forma geral, né? Da hora demais. O Joelinton que é cria do esporte. Esporte hoje, o time sensação da Série B, né? Do Campeonato Brasileiro. O forte candidato até na Série A ano que vem. E aí o esporte recentemente entrevistou o Joelinton. Vou colocar os 40 segundinhos aí que o próprio perfil do esporte destacou no Twitter dessa entrevista. E aí que eu acho que eu preciso bloquear e parar esse vídeo. Isso. Eu sou jogador profissional, consegui realizar aqui no esporte. Depois ir pra Europa, conseguir realizar, chegar. Não só ir, mas jogar, me destacar. Já disputei Champions. Tô jogando na melhor liga do mundo, que é a Premier League. E somente chegar à Série Ação Brasileira. Veio agora, a primeira convocação. Ainda falta ir lá, vestir a camisa, jogar. O sonho tá completo, mas já realizei muito e pretendo realizar mais. Essa entrevista aí foi concedida na semana passada. E ele ainda não sabia que ia ser titular, né? E, pô, já vai ser titular no jogo de amanhã. Acho muito legal a história do Joelinton, que junto com o Newcastle também vai se reerguendo ali na Premier League, no futebol europeu. O Newcastle, depois de 20 anos, vai disputar a Champions League. Ficou entre os primeiros colocados na Premier League essa temporada lá na Inglaterra. Da hora demais. Inglaterra que teve o Manchester City como campeão também na Premier League, assim como o da Champions, né? Aí a Renata já tá comentando ali que o Ederson é que tinha que ser titular do Manchester City, e não o Alisson, que essa temporada acabou fracassando junto com o Liverpool, pelo menos jogando pelo clube, né? É uma mudança que muita gente defende mesmo pelo momento do Ederson. O Ederson vive um momento melhor que o Alisson. Você pode questionar a temporada dos dois, mas o momento do Ederson acho que é melhor. Olha o Willian aí, marcando presença também. O Willian Corrêa, palmeirense, brabíssimo. Rony também fez golaço em treino da seleção. É craque. O Rony é outro aí. É outro convocado e é outro que... Aliás, nenhum jogador... Eu ia falar nenhum. O Ayrton Lucas é a exceção, né? Mas fora o Ayrton Lucas, os outros brasileiros ali, os outros jogadores que jogam no futebol brasileiro, não vão começar jogando. O Ayrton Lucas é a única exceção, pelo menos, pro Amistoso de amanhã. Vamos ver se o Rony entra no decorrer do jogo. O Rony também é um dos jogadores que tá vivendo aí o melhor momento, né? Entre os que estão convocados, o que o Palmeiras tá jogando nos últimos anos. E o Rony é um absurdo. Uma novidade também, e aí duas novidades em relação à camisa da seleção brasileira, né? O número do Vini Júnior. O Vini Júnior vai ser camisa 10 da seleção. Antes camisa 20, agora vai ser camisa 10. No Real Madrid ele vai ser camisa 7, né? Também mudou a numeração do Vini Júnior lá no Real. E a seleção vai jogar com a camiseta preta, em homenagem ali. Em homenagem não, né? Em protesto contra o racismo, justamente racismo que o Vinícius Júnior tem sido vítima lá na Espanha. Então, em apoio ao Vini Júnior, a seleção brasileira vai jogar de preto pela primeira vez na história. Nesse Amistoso de amanhã. E aí essa camisa que vocês estão vendo na tela é Vini Júnior 20, porque é o número antigo do Vini, mas amanhã estará com o Vini Júnior 10 nessa camiseta preta que a seleção brasileira vai usar. E um último tema ainda relacionado à seleção. E aí chama atenção, né? Até que ponto esse Amistoso está sendo tratado como prioridade ou fica em segundo plano. Porque segue a busca da seleção por um novo técnico. O Antelote é o nome em pauta, mas é aquela história que a gente vem contando pra vocês nos programas dos últimos dias, né? A CBF parece disposta a esperar mais um ano pelo Antelote, que é quando acaba o contrato dele só em junho de 2024 lá no Real Madrid. E aí será que vale a pena esperar? Será que não vale? O que a CBF vai fazer? A gente ainda não sabe, né? Está tudo meio perdido. A sensação é que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está perdido aí nessa história. O episódio de ontem dele está lá em Madrid esperando conversar com o Antelote. O Antelote não estava em Madrid, estava no Canadá. É um indicativo de que a gente está perdido mesmo, né? E aí, uma nova informação dessa busca da seleção por técnico é que houve ontem uma conversa da CBF, do Edinaldo Rodrigues, como presidente ali, com os principais jogadores, com os líderes hoje do elenco da seleção brasileira. Os principais jogadores, Alisson Marquinhos, Danilo e Casimiro, deram ali opiniões ao presidente da CBF e ouviram os planos dele pra busca de novo técnico da seleção brasileira. Então os jogadores estão sendo ouvidos ali. Situação aí, meus amigos. Situação. O Alan está feliz aí que vai ser a camisa preta, eu também acho da hora. Eu acho da hora. O Belém está feliz que o Vini Jr. vai ser a camisa 10, eu acho justo, né? Ainda mais no contexto que o Neymar não está convocado porque está machucado e o Vini Jr. hoje é o principal jogador brasileiro, não é o Neymar. Acho que já faz pelo menos uma temporada e se bobear duas, né? O Vini Jr. é o melhor jogador brasileiro em atividade, então nada mais justo que o Vini Jr. usar a camisa 10. Beleza? Valeu demais aí quem participou hoje. Todo mundo do chat, o Lucas, a Mai, o Alan, o Belém, a Renata. Geral aí que mandou um salve, o Revel, sei lá, o Hilton, o Agiotta, todo mundo que participou. Vamos juntasso. Valeu pela live de hoje. O que aconteceu? Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Eu queria virar a câmera, eu queria virar a câmera, mostrar do novo. Valeu, 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 rapaziada. Porra, queria mostrar vocês agora aí na câmera. Ficamos por aqui, aí deixa o like quem não deixou, tamo junto segunda que vem aí, sempre é o meio-dia aqui no canal. É nóis. Ficamos. 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 Ficamos.